E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG, estamos aqui então com a parte 2 de Undertale Primeiramente, eu não sei como vai ser o futuro aí pra mim pouzinhos, porque eu estou sem net Mas felizmente são jogos que eu já tenho supostamente como passar, eu não preciso de pesquisa ou algo do tipo Então dá até pra eu ir adiantando enquanto eu dou um jeito de recuperar a internet Porque é triste ficar sem net Ah, ela fez uma torta, por isso que ela perguntou pra gente, né, aquela parte que a gente mais gostava Mas no final fez as duas coisas junto Casa dela Uma sala, no caso um quarto Está meio empoeirado ali Ah, objetos, olha que legal Fazer uma rave aqui Ó, bastante brinquedos Mas eles não me interessam Dá uma fuçada antes Olhada na casa Dela É legal ver praticamente como o mundo dos monstros é tão parecido quanto o mundo dos humanos, né Muito parecido Olha lá, uma enciclopédia de plantas do subterrâneo, né, do submundo Checando as coisas Checando as coisas Não pode entrar ali, ó, espelho Dá um espelho aqui Bom, vamos lá Voltar aqui de novo Olha ela ali Bom, basicamente ela está feliz por ter companhia ali A gente dá uma lida nos livros Não, não, não quero nada, não Por hora, não Um pedaço da história, né Realmente do jogo Falando, né, da batalha que teve dos humanos com os monstros E por aí vai A cozinha É muito quente, né Isso me faz lembrar de quando você vai catar aquela comida assim Que você está morrendo de fome Aí você nem checa, né Se está quente ou não Hum Descer Ah Ela não deixa a gente prosseguir Hum Ok Dá um rest aqui O pedaço é torta Beleza Acho que a torta fica como item até no menu, né Ah lá, fica mesmo Do livro que você está lendo Seguinte, eu queria realmente saber como é que eu saio daqui Ela está falando de lesmas Não é uma coisa muito legal assim De falar Ah é, é interessante Mas eu quero sair Tem que fazer algo Fique aqui Ah, ela está aqui Ah, ela está aqui É Eu quero saber como eu volto, né Hum Certo É mesmo Quê? Não, 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 não Se você destruir ali eu não saio Você não está entendendo Entende Entende Então todos os que caíram aqui morreram Asgore Vai me matar Perdão Perdão moça Você é muito gentil Você é muito legal Mas eu preciso sair E agora é a primeira batalha de boss Não, não vou bater em você Só que é foda Porque agora tem coisa pra caralho na tela Não, não Não, não Hum O que eu estou fazendo? Eu quero sair só Não, não Não, não Eu quero brigar Vai ficar nisso então Ah lá Você nota que ela não quer te matar Assim Quando você fica com pouca vida O ataque não chega perto de você Você só morre mesmo Se você se jogar no poder E aí E aí Não vou voltar. Nada contra você. Eu preciso ir embora mesmo. Não é isso. Valeu. Basicamente ela falou que quando a gente sair não é pra voltar, não tem mais volta. Tanto que creio que se a gente voltar não acharemos mais ela mesmo. Já era. Um longo e extenso corredor. Ah! Ah! Não. Não, não sou esperto. Matar ou ser morto, né? Aquele velho papo. É, não matei ninguém. Melhor que você, né? Hum? Tá. Sei. Aham, tá, sonha Né, macabro o negocinho, né? Se tornar o... Literalmente, Deus desse mundo Nariz dele, né? Enfim Agora sim o jogo começou, né? Vamos dizer Aquilo foi realmente uma intro Mudou bem o lugar já Tem uma câmera escondida aqui Hã? Ué Checar o negócio É, minha vida está na merda Tá Eu até me cagaria na calça e teria medo Se eu tivesse medo das coisas Sim, eu vi o negócio ali atrás Que se dane Há Humano Humano Não sabe como é receber um novo colega Se vire E aperte minha mão Hum? Tá Ah, é um esqueleto Ah, é um esqueleto Famoso Sans E aí? É engraçado, é, né? Fazer toda essa encenação, né? Sim, sou um humano Sans O esqueleto Ah, é? Hum, então vocês deveriam capturar humanos Mas você não se importa Você tem um irmão Ah, ele sim faz isso Ele é um fanático Hum? Ah Eu me escondi atrás da lâmpada Basicamente do abajur, né? Ah, esse é o irmão dele Ah Faz oito dias que você não refez seus puzzles O que você tá fazendo? Olhando pro abajur É muito legal Você não quer olhar Que bosta Não, não tem tempo pra isso E se um humano passar por aqui? Eu tenho que estar pronto Eu vou ser aquele Eu vou capturar um humano Então eu, o grande Papyrus Vai conseguir todas as coisas Que realmente merece Respeito, reconhecimento Eu finalmente poderei me juntar A guarda real Eita As pessoas vão pedir Para ser meus amigos Que porra Que porra É um mais doido que o outro Talvez essa lâmpada No caso o abajur Vai te ajudar Você não está ajudando Eu tenho muito trabalho Eu tenho muito trabalho Para fazer hoje Piadinha bosta É um trocadilho muito bosta Ali em inglês Então É que é esqueleton Tom é bastante Então Outra piada merda Enfim Lá se vai ele Então Um é um piadista E o outro Literalmente É um maluco Ok Isso aí É Eu percebi isso Se eu te ficar Eu vou ter que ouvir mais Das suas piadas merda Então É melhor eu vazar O mais rápido possível Hum Mas por que teria Esse tipo de coisa Aqui Que a Chupo Mostra ali Fazer um favor Qual Hum Ah sim Você quer que você Eu apareça Para o seu irmão Ele não é perigoso Tomara né Mesmo que ele Tente ser Aê Achamos um save Depois de Um tempo bom Vamos lá Isso é uma caixa Você pode colocar Itens dentro dela Ou tirar o item dela A mesma caixa Vai aparecer depois Então não se preocupe Em voltar Sinceramente Um amante de caixa Tá Use a box Ah entendi É literalmente É Para você Guardar os itens E ter espaço Né Toe globe O que seria Essa toe globe Deixa eu ver Acho que é um equipe Né É uma arma Guardar isso Então Não vou usar Beleza Bicho Nossa Pichinho Estranho Tá Tentei fazer uma piadinha Ué Não gostou Parece que não Pelo menos O padrão dele É fácil Tem que rir dele Véi Que você está rindo Você quer que eu faça Então Piadinha De novo Eita Ah Faz sentido Eita Ah é Tinha que rir mesmo Beleza Ah lá Os dois Lá Bugou é Sans Oh meu Deus É um humano Eu acho que aquilo é uma pedra Ah ele falou da pedra atrás de mim Ah O que é aquilo na frente da pedra Oh meu Deus É um humano Sim Oh meu Deus Sansa Eu finalmente consegui Onde ele vai Eu vou Ser popular É um mais doido que o outro mesmo Tem hora que a gente para pensar Os monstros devem ser muito de boa Os humanos que devem ser muito pau no cu Não é possível Humano você não vai passar por aqui Eu o grande papaios Vai parar você Eu vou te capturar Você vai ser entrega capital Então Então Eu não sei o que acontece depois Qualquer forma Não se preocupe Tá bom O cara ficou empolgado Agora eu parei para pensar O que deve ter aqui em cima Uma var de pescar Tudo que tem ali é uma foto de um monstro estranho Me chame Aqui está meu número Você decidiu não ligar Né Seria mais sábio E aí mano Nossa O chapéu é da hora Quem não sabe disso Você é um pau no cu hein velho Ah 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 ele é orgulhoso É Notei A gente tenta ser gente boa Mas tem uns que a gente tem que ignorar Né Olá meu chapéu está aqui E eu com isso É muito foda Meio que traduzir Porque querendo ou não O jogo é cheio de piadas Mas ele é de piadas Que você realmente Pega no inglês Então Nem em tradução Fica tão legal Que bosta Absolutamente não se mexe Algo se mexeu Foi minha imaginação Eu posso apenas ver Coisas que se movem Se algo está se movendo Por exemplo Um humano Eu vou ter certeza Que ele nunca mais se mova Ai que perigoso Tá bom Não se mova Ah muito legal Realmente não tem que me mover É porque a gente carrega uma varetinha de arma né Então a gente meio que domesticou ele Bem na zoeira mesmo né Alguém Ai ai que merda Basicamente é um guardinha Olá Tem alguém aí? Não Tem ossinho de cachorro aqui E ai Ah ele tem um ataque especial Olha lá Se você ver um ataque azul Não se mova Que ai não vai te machucar Mesma coisa do cachorro ali atrás Imagina uma placa de parar Quando você ver uma placa de parar Você para não é? É mas está vermelho Os de parar são vermelhos Agora imagine um parar azul Simples né Filho da puta Você não está ajudando Está amarelo ali Tem como eu ler a placa? Será? Entendi De qualquer forma Para qualquer lado que eu for Gelo Muito gelo E mais gelo Ótimo Ah que da hora Cachorro com espada Nossa Tem 5 Pet Ah Ah ele pula Ah já era Falou A eles ali Reclamando com ele de novo Que ele é preguiçoso O humano O humano chegou O humano chegou Criou um puzzle Mas esse é invisível É? Mas que merda Mas que merda Nossa Eu tinha que ter o orb Para eu tomar o choque É ele que está com o orb Tipo é muito idiota mesmo Muito obrigado Você fez o caminho Do puzzle Para mim Agora Agora como é que eu vou errar? É muito inteligente Incrível Não 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 é incrível Você que é muito burro O próximo é o Sans Que vai fazer Ah é Ele parece que está se divertindo Para caralho Ah Então ele pegou Literalmente Uma fantasia E fez aquela roupa Que ele usa Ah Ele chama aquilo De basicamente O traje de luta dele Meu irmão Não é legal Doido Doido Varrido Mas é legal Ah É Quer sorvete Ó Vou pegar um aqui Valeu Então Esse É o desafio Do Sans Ou Não 50 O item Vai Não Aí não Não Mardito Vai aumentando Os preços Meio que um código Ali deles Esse É o Buzzel Está de brincade As palavras Usadas De hoje Hã Palavras cruzadas Vocês dois são estranhos Palavras cruzadas São tão fáceis É a mesma solução Toda vez Haha Muito engraçado Resolveu o horóscopo Depois de toda essa doireira Com esses dois esqueletos E tudo mais Essa rachação de bico Vou parar na parte 2 por aqui Galera Obrigadão por vocês terem visto Dar o feedback de vocês Dar um gostei Se você gostou Se você não gostou Dar um gostei Mas falo porque com todo respeito Para me ajudar a melhorar Nos próximos vídeos E aguardem a 3 Que em breve ela deve sair Então Falou gente Come forever Até o próximo Fui